Oi gente, tô de volta e no vídeo de hoje é mais um bate-papo, tá? Nós teremos aqui bate-papo sobre relacionamento também Depois eu vou trazer algumas indicações sobre vídeos, séries, pra assistir aí nas férias no Netflix, tá? E então no vídeo de hoje eu vou falar sobre perdão Por que é tão importante você liberar o perdão, tá? Eu já passei por isso, já precisei liberar o perdão, assim, duas vezes Duas vezes que foi, assim, sabe aquele perdão que você tem que liberar Porque senão sua vida não anda, não vai pra frente, as coisas não fluem, tá? E também, gente, não é legal guardar raiva, rancor Porque já foi comprovado aí, vários cientistas já fizeram pesquisas E esse tipo de sentimento, ele não é legal pro ser humano E com o tempo, pode gerar até um câncer, tá? Então é um assunto bem importante, sabe? Falar sobre perdão Então vamos lá Primeiro eu quero te convidar a você se inscrever no canal Caso você ainda não seja inscrito Se inscreva aí, venha fazer parte dessa família Ative esse sino aí pra você receber no seu celular um aviso Toda vez que eu postar vídeo novo aqui, tá bom? Nos vemos aqui toda terça e quinta Mas aí durante a semana também entra vídeo extra, tá? Aqui nós também temos vídeo de beleza, vlog, vários assuntos, tá? Se você quiser mandar algum assunto Pra mim debater aqui, dar minha opinião Falar um pouco sobre Deixa aqui nos comentários, aqui abaixo, tá bom? Que eu vou tá aí anotando pra trazer nos próximos vídeos de bate-papo, tá? Não esquece de comentar o que você vai achar aí do vídeo, tá? Comenta aí qual tipo de perdão você já teve que liberar Me fala se você tá precisando perdoar alguém e não consegue Porque durante muitos, muitos e muitos anos Pra me liberar o perdão aí E gente, eu vou te contar É bem complicado, né? Bom, primeiro eu quero ler pra vocês aqui Um versículo que eu acho super importante Que fala, na própria Bíblia, fala sobre o perdão, tá? Fala assim, ó, Romanos 12, 21 Não se deixe vencer pelo mal Mas vença o mal com o bem Esse versículo, ele é bem bacana Porque até os cientistas já comprovaram Que esses sentimentos ruins fazem mal pra nossa saúde Então não deixe esse mal continuar na tua vida Não deixe esse mal te impedir De você fazer coisas boas, da sua vida fluir, tá? Porque, gente, eu vou te contar Vamos lá, primeiro eu vou contar uma experiência Eu não vou citar nomes, né? Claro Mas só pra você ter noção aí Como foi a minha experiência com o perdão Primeiro, vou falar um pouquinho sobre o meu casamento Eu sempre sonhei em casar Quando eu casei com meu marido Eu não tinha nada e nem ele A única coisa que eu tinha era uma bis, tá? Uma moto E assim, a gente se juntou, né? Porque eu não tinha condição de casar E foi morar junto E aí a gente voltou pra igreja Se reconciliou E quando você volta pra igreja Parece que tudo piora, né? Na verdade, não é que tudo piora É que você só vê as coisas da carne Se você estiver na carne Se você estiver buscando ao Senhor com frequência Você vai ver que as coisas boas acontecem E acontecem do nada Sem você estar esperando Então assim, a gente viveu Acho que foi um ano Não foi nem um ano, não E eu sempre, desde pequena Sonhava, brincava Que ia casar, que ia ter filhos E aí, gente Quando eu casei Que os dois não tinham condições Assim, nem de casar Eu fiquei muito triste Mas eu orava muito Pedia muito a Deus Porque vocês sabem Uma relação estável Que é só morar junto Ela implica aí Que você não está certo, né? Diante da palavra de Deus Porque a gente tem que casar Porque senão a gente fica debaixo de maldição Fica como se fosse um relacionamento Que não está certo Porque vocês não são casados Para ter relação sexual, né? Então é legal casar Para você fechar essa brecha E o inimigo não ativar aí na sua vida Não ter como mexer no seu relacionamento Então eu tinha esse pensamento na minha cabeça Meu Deus, eu preciso casar Eu quero casar Mas condições não tínhamos Nenhuma condição mesmo Era algo muito impossível Na nossa vida, né? E aí, gente Eu vou colocar umas fotos do casamento Para vocês verem Deus me deu assim Tudo de graça Deus moveu Os céus e a terra Eu consegui vestido novo O vestido que eu usei Tem o meu nome Foi batizado com o meu nome Porque eu fui a primeira noiva que usou Nós casamos lá em Palmas Na época nós morávamos lá Hoje eu moro em Goiás, tá? E aí o que aconteceu? A gente casou com uma ornamentação linda Bastante flores No meio, assim Tem aquele caminho para a noiva entrar Cada entrada de cadeira Tinha um pedestal Com uma luz Uma lumináriazinha E muitas flores Assim, foi muito lindo Tudo muito lindo Tudo do bom e do melhor Tudo caro E Deus me deu tudo isso Deus usou as pessoas Usou a minha pastora Meu pastor Eu ganhei um dia de noiva Toda Fui toda maquiada Toda arrumada Assim, cabelo Tudo, gente Unha Eu não gastei um real Ou seja, se você tem algum sonho Coloca nas mãos do Senhor Que Ele realiza E aí no meu casamento Eu não tinha condição de nada Como eu falei para vocês Nada mesmo Até a minha lingerie da lua de mel Eu ganhei Porque eu não tinha nada Não tinha dinheiro para comprar nada Mas Deus proveu em tudo na nossa vida No nosso casamento Foi um dos casamentos mais bonitos Que teve na nossa igreja E gente, eu vou te contar Foi lindo E aí Quando eu casei Eu não tinha sapato E vocês sabem que o sapato Depois do vestido É uma das coisas mais importantes da noiva Então Eu ganhei um sapato lindo Caríssimo Um sapato maravilhoso Gente Só não era de grife Mas era caro e muito bonito E eu estava apaixonada nesse sapato E aí eu só usei no dia do meu casamento Depois do casamento Eu saí de lá A gente foi para a pizzaria A gente comemorou na pizzaria Não tivemos jantar E aí o que acontece Depois de lá Quando a gente saiu de lá Esse sapato era muito lindo E muito, muito alto Eu escolhi um bem alto mesmo Porque meu marido é super alto Eu fico aqui assim nele E eu queria ficar mais ou menos da altura dele E aí o que aconteceu O sapato eu tirei Calcei uma sandália Que me deram E eu dei o sapato Para uma amiga Uma pessoa levar para casa E aí gente No meio do caminho Eu não sei o que aconteceu Eu imagino o que pode ter acontecido Mas não vou falar aqui O que eu acho Mas enfim Eu sei que sumiram com o meu sapato A pessoa deu fim Diz que não sabia Que não Que não pegou Que não sei o que Que eu estava Imaginando coisa Mas eu não tinha dado o sapato Para a pessoa levar Gente Só posso falar Que imagino que jogaram fora Porque não tinha lógica Dentro do carro não estava Eu entreguei na mão da pessoa E a pessoa disse que não me deu Então a inveja fez com que essa pessoa Desse fim no que eu mais estava assim Apaixonada Sabe? No sapato E eu fiquei muito triste Muito triste Durante muitos e muitos anos E isso pesava na minha consciência Quando eu lembrava Eu sei que era só um sapato Gente O sapato era o que eu imaginava assim Eu não tive condições de comprar o meu vestido Então ao invés de eu guardar o meu vestido Que eu não comprei Eu só usei Apesar de ser novo e tudo mais Eu pensei em depositar esse sentimento do vestido no sapato Eu imaginei Vou guardar o meu sapato Como se fosse o meu vestido Para ter a lembrança do meu casamento Entendeu? Então por isso que para mim foi tão importante Era tão importante guardar aquele sapato Sabe? Mas quando eu lembrava desse sentimento Dessa cena Vinha uma tristeza tão grande no meu coração Que eu até chorava Então O sentimento de perdão É muito importante Por quê? Às vezes é uma coisa super pequena O que é um sapato, né gente? É uma coisa super pequena Mas você Ao guardar com o passar do tempo Com o passar dos anos Ele vai crescendo Parece que vai virando uma bola de neve E depois disso Foi só piorando Piorando Eu não conseguia nem estar no mesmo lugar que essa pessoa Porque eu ficava com aquele sentimento ruim Sabe? Então eu percebi Quando eu participei Depois que eu participei do encontro Eu percebi que eu precisava liberar esse perdão E nossa Foi um perdão Tão besta Na mente de vocês De qualquer pessoa que possa pensar Ai Teve que liberar perdão por causa do sapato Uma coisa que vai crescendo 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 Esse mal dentro de você Que quando você para pra pensar Às vezes você não consegue nem olhar mais na cara da pessoa Porque você Já guardou tanto sentimento ruim daquela pessoa Que parece que aquela pessoa só é ruim Não tem nada de bom na vida dela Sabe? Então libere o perdão Não importa gente Vocês tem que liberar o perdão Porque o perdão Ele te faz bem Minha vida não ia pra frente Eu tava na igreja Buscando o Senhor Fazendo tudo certo Campanha de 40 dias Sem ligar a televisão em casa Só louvando Olha o nosso Senhor Lendo a Bíblia E as coisas não fluiam Eu não conseguia um emprego Meu marido também não conseguia um emprego A gente tava desempregado Já durante muito tempo Depois que tinha casado E Deus que tava provendo O alimento e tudo Ai o que que eu percebi Eu percebi que Talvez na minha mente Talvez o Espírito Santo Já tinha me incomodado tanto Pra me liberar esse perdão Mas a gente as vezes é tão resistente Sabe? Que é tanto guardar aquilo E te faz mal Não vai te fazer bem Você guardar o perdão Guardar o rancor Primeiro Porque se você não perdoar Deus não vai te perdoar Temos que perdoar Pra sermos perdoados Tá? Então você tem que perdoar Quando você vai ceiar A Bíblia diz que você tem que voltar A se reconciliar com o seu irmão Pra poder ir ceiar Ou seja Você tem que liberar o perdão Seja pra sua mãe Pro seu pai Pro seu melhor amigo Pro seu marido Depois eu fiquei pensando Fazendo muitas campanhas Sensível ao Espírito Santo Começou a me incomodar André, libera esse perdão Libera esse perdão E aí eu decidi Ah, vou liberar Vou perdoar Porque aí a partir do momento Que você perdoa Tudo muda na sua vida Aí o que aconteceu Quando eu liberei o perdão Tudo mudou Eu arrumei um emprego Meu marido também A gente se mudou De Palmas Pra São Paulo Pra morar lá na cidade Que minha sogra morava Porque ela tem financeira Ela trabalha com isso Nesse ramo E lá surgiu um emprego Pra mim e pro meu marido A gente foi Chegou lá Ele tava empregado Eu também Ganhando muito bem Vou fazer 12 anos Não, 11 anos de casada Foi bem no início No primeiro ano Quando eu cheguei lá Eles fizeram Como a gente ia trabalhar Pra ele Já tava tudo pronto Já pra gente trabalhar Eles alugaram uma casa Pra gente Imobiliou a casa Com tudo zero Foi lá Comprou tudo novo Porque daí Eu ia pagando Pra eles Quando a gente fosse Começasse a trabalhar Todo mês E descontar Do meu salário Gente, fez tudo assim Sem me falar nada Quando a gente chegou lá Pensei que íamos ficar Na casa deles Mas nós ficamos Na nossa casa Com tudo zero Então resumo do vídeo Abre o seu coração Perdoe Não guarde Mago Nem rancor de ninguém Porque isso não vai fazer Mal pra pessoa Vai fazer mal pra você Não importa Se foi uma ocasião pequena Se era uma coisinha boba Pra as pessoas Algumas coisas Gente, é tão importante Pra gente É tão bobagem Pros outros Mas o que importa É que se você Foi atingido Se você foi magoado Se você tá magoada Com algo Com alguma coisa Libera esse perdão Meu amor Porque você precisa Desse sentimento De paz Enquanto você não perdoa Você não tem A sensação de paz Parece assim Que algumas áreas Da sua vida Fica exatamente Travada Essa é a palavra E gente Isso não é uma Não parece Isso é a realidade Sua vida para Principalmente a espiritual Ela estagna ali Fica paralisada Por mais que você Esteja fazendo jejum Orando Campanhas Porque eu tava Fazendo campanha Campanha de 40 dias Com 40 dias De jejum Tá? E as vezes Você nem precisa Fazer uma campanha De 40 dias Você só precisa Liberar o perdão Para as coisas Acontecerem na sua vida Se você não viu O vídeo anterior Sobre o nosso bate-papo Aqui Sobre as nossas conversas É importante você ver Porque lá eu falei Um pouquinho Sobre um sonho Que eu tive Uma revelação Aí de Deus E eu trouxe Pra vocês Falando Explicando melhor Lá Vou deixar Ele aqui No card Pra vocês Conferirem Tá? Então é isso Meus amores Comenta aí Qual foi o perdão Mais difícil Que você teve Que liberar Me diga Se você liberou O perdão Que você precisava Porque durante Muitos anos Eu não conseguia Liberar perdão Não foi só Essa situação Essa situação Foi uma das Que mais marcou Porque foi Um Foi uma Uma data Mais importante Na minha vida Era uma coisa Que eu queria guardar Pra ter recordação Naquele objeto Mas depois Deus me mostrou Que eu não preciso De um sapato Pra me lembrar Do meu casamento Temos as fotos Temos a filmagem Então Você não precisa Ter um objeto Aí na sua frente Pra você se lembrar Não Meu querido Deus tá aqui Pra te lembrar Sua memória Você vai guardar Na sua memória As coisas boas Tá? Então Libera o seu perdão Eu fico por aqui Desculpa se eu fui repetitiva Mas Precisava falar O que eu senti Aqui de Deus Pra falar Tenho certeza Que muitas pessoas Vão aí Se identificar Com a minha história Com esse Pensamento De que Liberar o perdão É importante Difícil Mas importante Então Libera o seu perdão Viva em paz Viva com Deus Tá bom? Beijo grande Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau